E aí meus amigos, beleza? Beleza? Venho hoje apresentar esse Amplifier, ok? Tô ligando aqui na tomada O aparelho tá todo ligando, está funcionando, porém, está com alguns detalhes aqui Table e Bass sem atuação Mesmo ligando ou desligando o Tony, ok? A única coisa aqui que funciona é o display, ok? Você liga e desliga a medição O REC seletor, perfeito Os filtros sem atuação, inoperantes Aqui o Load Nest também muito fraco O Sistema Mode Estéreo e Mono funcionando, ok? Uma coisa que eu notei também que botaram o LED pra fora Quando você deixa em Moving Magnetic, ok? Quando passa pra Moving Ceramic, MC, fica verde Então isso daqui não é o original Tá? Botaram o... E deixaram o LED pra fora Porque ele deveria estar faceando o... O painel Então temos aí o aparelho E vamos dar uma olhada por dentro A potência dele é 65 watts por canal em 8 ohms Ok? Vamos dar uma olhadinha por dentro Continuando aqui Temos aqui a plaquinha Ok? Uma plaquinha aí de... Do próprio equipamento Ok? Proteção Né? Que até então Essa proteção está sem retardo Ao ligar ele pá Já atraca lá Entende? Então A gente vai ter que dar uma olhada Miniciosamente Estou vendo aqui A placa está original Ok? Apesar que Teve alguém que já mexeu No canal Queimou aqueles resistores lá E utilizou aquele telewatch Ok? Utilizou um telewatch de 2 watts E na verdade Ele é 5 Ok? Então a gente vai modificar Vou aproveitar E mudar Ok? 0,47 por 5 watts Que é o correto E fazer do outro canal também Pra deixar garantido Que não venha acontecer Novamente Um problema O técnico ali O anterior Ele economizou o componente Material Tá? Então Porque eu vou mudar O outro Sem precisar ser trocado Eu só vou garantir Porque Pode ser que o lote Houve algum problema No lote Né? Uma peça danificar E outra Pode vir Acontecer o mesmo E aí O aparelho retornar Como todo técnico Não gosta Que o equipamento Retorne Aqui os capacitores Ok? Tem os capacitores Laterais Lá Trás Tem mais uma placa Aqui Fazer a substituição Na parte baixo E tonalidade Tem um outro circuito Com capacitores Tá? Todos vão ser substituídos Os fusíveis Também vão ser substituídos Tá? Eu tenho um transformador Aqui embaixo É um clássico Não é um toroidal Ele é de perfil baixo Tá? Embaixo dessa placa Então o equipamento Tá aqui Vou dar uma Uma Lubrificada Aqui na Na chave Que a chave está Quando bota auxiliar Ou em algumas outras funções Ele tá mastigando o áudio Então precisa aqui Uma Limpeza Ok? Uma limpeza também Nos contatos aqui Então aqui tá Perfeito E trocar também Os capacitores Está mais que na hora Porque Na Hi-Fi Engine A fabricação desse aparelho Foi entre 84 e 85 Então a Samsung Fabricou esse equipamento Pelo menos um ano De fabricação Ok? Um aparelho De uma potência razoável 65 watts por canal A distorção 0.0004 Ok? É baixíssima Os graves Estão dando uma Meio que embolada É devido a ir É... Por causa de capacitores Também Capacitores cansados Ok? Aparelho aqui De visual Frontal Tá perfeito Serigrafia perfeita Ok? Gostei desse VFD Que que é VFD É Vacuum Fluorescente Fluorescente Display D de Vacuum FT Fluorescente Ok? E D de Display Tá aqui Laranja Meio abóbora Tá muito bonito E impecável Bom pessoal Essas são as primeiras Impressões Desse AU G55X Que entrou Para Recape completo Esse equipamento Está posicionado Agora Para janeiro De 2017 No momento É isso Pessoal AG Infoeletrônica Do som Vintage Ao notebook Agradece A sua visualização Muito obrigado E aí Agradece Agradecimentos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o máximo cuidado Legenda Adriana Zanotto